Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, esses dias eu mostrei a minha cozinha, outro dia desses eu mostrei o meu quarto, a cozinha do meu amor, o quarto do meu amor, tá bom? Então, hoje eu vou mostrar daqui pra lá, que a minha lavanderia não tá terminada, não tá do jeitinho que eu queria e nem do jeito que ele queria, porque infelizmente ele não teve tempo, gente. Mas uma parte tá mais ou menos, aqui é um poço, tá? Aqui a gente usa poço, aqui é um poço, ele que fez essa caixa bem feitinha, não entra bicho, é bem lacradinho, tá? Aqui uma parte é de madeira, a outra é de ovenaria, né, que ali pega o fundo do quintal da vizinha, tá bom? Meninos e meninas, eu peço pra vocês, sua linda e loira, eu quero que vocês continuem se inscrevendo, não deixa de se inscrever, comenta, me ajuda, se inscreve, por favor, tá bom? Se inscreve, eu agradeço a todos os inscritos, eu agradeço a todos que foram lá e só olharam, tá bom? Aqui é a baguncinha mesmo, gente, eu só tô mostrando pra vocês que foi, era um sonho dele terminar essa lavanderia, deixar ela bem organizadinha, bem arrumadinha pra mim, mas ele não teve tempo, tá? Aqui só tá, ele só conseguiu aqui, ó, adiantou, né? O tanque bem arrumadinho, o tanque bem arrumadinho, as máquinas, ó, bem centradinha, tudo bem organizadinha. Ele era um homem muito caprichoso, gente, eu tenho muita saudade do meu amor, eu tenho muita saudade do meu amor. Gente, eu tô mostrando aqui pra vocês hoje, que eu e ele, nós somos muito felizes aqui dentro desse barraco. E eu e ele, nós sempre dizemos que era a nossa mansão, nós somos muito felizes aqui dentro, tá? E aí eu tô mostrando aqui hoje, olha, é um pisozinho queimado, tá? Tá assim, fazer que nem outro meio abandonado, né? Essa caixinha ali, gente, quando ele tinha um tempinho, um sábado, um domingo, ele vinha e sentava aqui. Às vezes eu tava fazendo um almoço, qualquer coisa diferente. Eu procurava ele lá dentro, eu não achava, podia vir aqui que ele tava aqui. Aí eu trazia sempre alguma coisa pra agradar ele, e ele sentadinho nessa caixa, às vezes ele tava no zap, né? Com os amigos, e era o tempinho que ele tinha. Gente, ali tá todas as ferramentas dele. Muita saudade, muita saudade, gente. Eu peço pra cada um de vocês que vê esse vídeo, que não ignore lá das escadas dele, que ele trabalhava as peneiras. É, as réguas, né? É, lá no canto tem aquele sargento, né? Que é de segurar a caixaria. Quem, tem muitos que, muitos que não entendem, mas muitos vão entender. Gente, olha pra vocês verem, que simplidade. Mas isso aqui era um brinco. Tudo bem organizadinho, tudo bem arrumadinho. É, tudo muito limpinho. Graças a Deus. Ele era um homem trabalhador, e eu sempre gostei de manter as coisas tudo limpinha, tudo organizadinho. E ele, e nós se completava com isso. Era ele com o capricho dele, e eu com o meu zelo. Tá bom, gente? É um conselho que eu dou pras meninas, pros meninos. Se amem mais, se respeitem mais, se gostem mais, se curtem mais. Porque depois que vai embora, é só esse vazio, gente. É só esse vazio. Tá? É isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Ele completa nove meses que partiu. Mas a saudade é grande, a falta é grande. O vazio é enorme. Que Deus abençoe a todos. Tenha um dia lindo. Que o nosso Pai Eterno guarda, proteja sempre. Que Deus abençoe. Que o Senhor Jesus dê paz e saúde pra todos. Um bom dia, boa tarde, e uma boa noite pra todos. Com muita paz, com muita luz. E uma boa noite pra todos.